Edna Moreira da Silva, de 55 anos, morreu na tarde desta quarta-feira após ser atropelada por um carro no cruzamento da avenida Tancredo Neves com a rua São Borja, no Jardim Bela Vista. O acidente foi registrado no início da manhã. Segundo o condutor do veículo Gol, que trafegava pela avenida Tancredo Neves, Edna seguia pela São Borja em uma bicicleta elétrica e invadiu a preferencial. Sem conseguir evitar a colisão, o motorista a atingiu em cheio. Edna foi socorrida pelo corpo de bombeiros em estado gravíssimo, com as duas pernas fraturadas, sangramento na cabeça e levada até o Hospital Regional de Sorriso, onde morreu por volta das 15 horas. O motorista do Gol foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica. Edna era viúva do pastor José Olímpio, de 61 anos, que morreu de Covid-19 em janeiro de 2021, no Hospital de Nova Mutum. José, que não tinha nenhuma comorbidade, apresentou os sintomas da doença quando passava as férias na casa do filho, aqui em Sorriso. O corpo de Edna foi sepultado nesta manhã no cemitério, aqui de Sorriso.